Um esquiador sobe lá no Pico Everest, no lugar mais alto que tem aqui na Terra. Quais são as chances dessa pessoa sobreviver no Pico Everest? Fala para mim. A chance dela sobreviver no Pico Everest, lá no topo do Pico Everest, ou aqui no quentinho de sua casa? Quais são as chances? Então, por que o ser humano fica buscando locais que traz risco para a sua saúde? Fica buscando a infelicidade de morar em uma região? Ai, mas eu não tenho condições financeiras de mudar. Gente, para tudo na vida de vocês tem um jeito. Vocês precisam mudar a forma como vocês enxergam as suas próprias vidas. Nós não gostamos de falar em tom de imposição, mas as mudanças são necessárias, as mudanças para melhor. Porque se você começa a buscar felicidade, ai, o cidadão aqui recebeu uma abundância de felicidade hoje que ele fazia tempo que não sentia. Levou um empurrãozinho nosso. Nós demos um empurrãozinho para ele. Porque ele estava nessa busca, já tinha um tempo, nós demos um soprinho para ele sentir e se animar com essa energia gostosa da felicidade, de sentir inspirado, de ir e fazer, e não temer o dia de amanhã, não temer o minuto segundo, o segundo minuto, não temer a hora seguinte. estar aberto às infinitas possibilidades que o universo tem para cada um de vocês. E o que vocês fazem? Ah, mas... E o barro que está ficando ali fora? Ah, mas se eu sair na chuva agora, eu vou me molhar. Tem uma expressão que vocês usam muito aqui, que é mim, 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 mim. E se vocês deixassem esse mim, mim, mim de lado e assumissem responsabilidade por aquilo que vocês estão pensando, focando a atenção física de vocês, para vocês começarem a se conectar. Ah, como é gostoso me conectar com alegria, com abundância, com felicidade. E quando você abre de novo a sua mente para o ser divino que há dentro de cada um de vocês, a felicidade não está no exterior, está aqui, como eu posso ser mais realizada na minha profissão? aqui. Você se sentirá muito mais realizada. Independentemente de onde você esteja, aqui, a sua realização será completa, livre de todo e qualquer tipo de dúvida. Nós já falamos sobre o vórtex. Quando você está nesse estado de felicidade, de busca de felicidade, se abrir para as coisas boas, se abrir para as coisas inesperadas e de forma positiva, por favor, de forma positiva, olhar as coisas de forma positiva. Olhar as coisas de forma positiva. Olhar as coisas de forma positiva. Repetam comigo aí. Olhar as coisas de forma positiva. Com felicidade. E, automaticamente, vocês estarão dentro do seu vórtex. E dentro do seu vórtex, da sua energia, você estará totalmente realizada. Sem sombra de dúvidas.